Oi pessoal, vim falar com vocês hoje sobre essa vaporeira. Faz uns 5 anos que eu tenho esse jogo de panela e hoje que eu vim descobrir que isso é uma vaporeira, pois é. Com quantos anos depois que vocês foram descobrir que é uma vaporeira? Aí estava em casa falando que queria uma vaporeira para cozinhar legumes, vamos pesquisar. E apareceu essa vaporeira. Gente, faz uns 5 anos que eu tenho esse jogo de panela e hoje que eu fui descobrir que é uma vaporeira. A gente comprou o jogo de panela e veio as peças, né? As panelas e esse, até então, para mim, essa parte de cima era um escorredor. Enfim, aí como a gente pesquisou e eu vi que era uma vaporeira, vim eu rapidinho testar. E olha, gente, dá super certo, realmente é uma vaporeira. Dá para cozinhar os legumes, esquentar arroz, comida, mistura o que você quiser aí em cima. E dá super certo. Aí já aproveitei, né? Já fiz uma salada, uma salada de legumes. Tinha pouca coisa, mas eu fiz mais para experimentar mesmo. Coloquei batata, cenoura, quiabo e deu super certo. Gente, aqui tá eu já montando a minha saladinha de legumes, um ovos. E é isso. Deu super certo. Realmente, a vaporeira funciona. E pessoal, só a parte de baixo, a panela e essa vaporeira que vem em cima, custa quase 200 reais. Olha o quanto eu economizei. Já tinha em casa do jogo que eu comprei e não sabia. Já aconteceu isso com vocês também?